De longe dá para ver que o teto da quadra da Escola Estadual Bolivar Bordalo da Silva, no Padre Luiz, cedeu. Isso ocorreu após uma das estruturas de sustentação do teto romper na última sexta-feira. Alguns alunos estavam por perto e ouviram um grande estrondo. A direção da escola foi informada e logo em seguida o corpo de bombeiros acionado, que interditou o espaço por ameaça de desabamento. Nosso cinegrafista filmou os problemas de perto, antes de saber que não tinha autorização de filmar. Os gestores das escolas afetadas estão recebendo ordem da primeira ura de Bragança a não dar entrevista e não autorizar a imprensa de entrar nos locais afetados. Desta vez, a quadra da Escola Bolivar Bordalo da Silva, no bairro do Padre Luiz, foi interditado pelo corpo de bombeiros na última sexta-feira. Estas imagens cedidas à nossa equipe de reportagem mostram o trabalho dos bombeiros no momento da vistoria. Segundo informações, a quadra do Bordalo já tem mais de 15 anos de construção e os únicos reparos que foram feitos ali partiram do esforço da instituição. A Escola Bolivar Bordalo é a instituição de ensino público com maior quantitativo de alunos da região. Ao todo, são 1.957 alunos do ensino fundamental e médio. Atualmente, as atividades de educação física foram transferidas para os espaços nas laterais do ginásio para não afetar o calendário letivo. Um relatório com as avarias e a notificação dos bombeiros foi encaminhado à primeira ura de Bragança ainda na sexta. Nossa equipe tentou contato com Anny Assunção, diretora da primeira ura de Bragança, mas não obteve resposta. Tentamos informações pelo contato da assessoria de comunicação da Seduc, mas até o fechamento desta matéria não tivemos sucesso. Esta é a quarta quadra de escola estadual em Bragança interditada em menos de uma semana pelo corpo de bombeiros por ameaçar cair. A falta de manutenção e a ação do tempo, como a corrosão, tem possibilitado os abalos nas estruturas dos prédios e, pelo visto, permanecerão assim ou pior se não houver intervenção do governo durante muito tempo.